Fala galerinha no meu canal Iago Cruz aí para você que ainda não me conhece essa aqui é a disputa da jangada aberta né galera quem não sabe a jangada aberta são aquelas jangada que tem sopor dentro e não são colada com nenhum tipo de material vai fazer a redação né é eu gostaria de deixar um alô aí para Messias né o cara super gente boa além de corredor e pescador lá do Pontal do Maceió também é super fã do nosso canal só obrigado aí nos trata super bem quando estamos lá na praia né cara super gente boa gostaria de deixar um alô também para Cléo Newton e lá da Praia Lagoa do Mato é um cara que também diz que é muito fã do nosso canal está sempre nos assistindo aí deixando aquele like para fortalecer gostaria de deixar também um alô aí para o desafio dos dos ventos em Paracuru Ceará vai tá acontecendo um evento lá dia 24 agora galera aí tá sempre acompanhando nosso canal também aí muito obrigado eu gostaria de pedir você que deixa o dedo no like se inscreva no canal que ainda não for inscrito ajuda a compartilhar o vídeo aí bastante galera isso ajuda muito o canal a crescer e não esqueça de ativar o sininho de notificação já gostaria de desejar um Feliz Natal a todos e Deus abençoe cada um de nós até a próxima se Deus quiser fui para que você vai entender melhor nesse vídeo vocês vão ver duas largadas a primeira já saiu e essa aqui é a segunda largada da jangada aberta E aí 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 Amém. 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 Mas é hora de mudar essa visão Viemos para te dizer Que não existe paz armada Mas quando se levantar A bandeira branca Vamos levantar A bandeira da paz Vamos levantar The Whitefly Vamos levantar A bandeira da paz Vamos levantar, The White Fly, vamos levantar a bandeira da paz Vamos levantar, The White Fly, vamos levantar a bandeira da paz Vamos levantar, The White Fly, Yaman Vamos levantar, The White Fly, What We Are A nela e Apps La Pazada é bem calor Easyl sim Share Eu Whether German Truco E aí E aí E aí E aí E aí É bom! Tchau. 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 Se inscreva no canal Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray, I believe in the better days I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard, or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life, is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy How to get there, hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah All I need are some better days Cause all I want, and I pray, I believe in the better days Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah All I need are some better days Cause all I want, and I pray, I believe in the better days I just filmed it until here, guys Because the camera was descarging And this day there were 3 laps As I said at the beginning of the video I focused on the first laps, right? The video is all detailed in 2 parts of the channel Corre there, it's great too In this second laps, guys Who won in the first place was the Jangada da Prainha And in the third laps, who won in the first place Who won in the first place was the Jangada Maria Alice Que ganhou em primeiro na terceira largada Muito obrigado Deixe o seu like aí pra fortalecer E ajuda a compartilhar o vídeo aí I'm not sure if you're 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 not sure if you